Passou o gol do Mauro Galvão, gol do Basta Fogo, Mauro Galvão, camisa número 4, alto 25 minutos, primeiro tempo de jogo, Mauro Galvão escreve no placar do Maracanã, Basta Fogo, Passou o zero, você vê a cobrança do Josimar, bate todo mundo e o Mauro de cabeça jogou no cantinho do Acácio. Paulo Roberto, tentando para o Roberto, ajeitando o dinamique, gol do Vasco da Gama, Roberto, camisa número 10, aos 34 minutos, primeiro tempo de jogo, o Roberto com categoria escreve no placar do Maracanã, Vasco 1, Basta Fogo 1, você vê mais uma vez o gol de categoria... Tchau.